E, afinal, o que você irá receber após a compra do projeto? Feito o pagamento, a iProjeteio vai confirmar tudo e, então, o seu projeto será enviado por e-mail. Automaticamente. Prático, né? Não se esqueça de conferir a caixa de spam. Lá no seu inbox, você irá encontrar um projeto arquitetônico completo, uma planta de layout, uma planta de layout humanizada, um memorial de cálculo de áreas. Além de tudo isso, receberá também imagens tridimensionais e realistas do projeto. Nós também oferecemos projetos complementares, que são projeto elétrico, projeto hidrossanitário, projeto de fossa séptica, projeto de cisterna, projeto de design de interiores. Verifique a disponibilidade desses projetos com o nosso setor de atendimento, e-mail e WhatsApp. Viu como é fácil? Acesse agora e-projeteio.com.br e tenha o seu projeto a um clique. E-projeteio. E-projeteio. E-projeteio.